Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a exortação apostólica à alegria do amor. O Papa Francisco, olhando para os casais em segunda união, afirma o seguinte, O olhar de Cristo, cuja luz ilumina todo homem, inspira o cuidado pastoral da Igreja pelos fiéis que simplesmente vivem juntos, que contraíram matrimônio apenas civil ou são divorciados que voltaram a casar. Na perspectiva da pedagogia divina, a Igreja olha com amor para aqueles que participam de modo imperfeito na vida dela. Com eles, invoca a graça da conversão. Encoraja-os a fazerem o bem, a cuidarem com amor um do outro e colocarem-se ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Quando a união alcança uma estabilidade notável por meio de um vínculo público, e se reveste de afeto profundo, responsabilidade pela prole, capacidade de superar as provações, pode ser vista como uma oportunidade a encaminhar para o sacramento do matrimônio sempre que este seja possível. Perante situações difíceis e famílias feridas, é preciso lembrar sempre um princípio geral. Diz a exortação, O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. E podem existir fatores que limitem a capacidade de decisão. Por isso, ao mesmo tempo que se exprime com clareza a doutrina, há que evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diferentes situações. E é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. O matrimônio é, em primeiro lugar, uma íntima comunidade da vida e do amor conjugal, que constitui um bem para os próprios esposos e a sexualidade ordena-se para o amor conjugal do homem e da mulher. Por isso, também os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos, podem ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente falando, profunda. Contudo, esta união está ordenada para a geração por sua própria natureza. O bebê que chega não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos. Ele surge no próprio coração deste dom mútuo, do qual é fruto e complemento. Não aparece como o final de um processo, mas ele está presente desde o início do amor, com uma característica essencial que não pode ser negada sem mutilar o próprio amor. Desde o início, o amor rejeita qualquer impulso para se fechar em si mesmo e abre-se a uma fecundidade que o prolonga para além da sua própria existência. Assim, nenhum ato sexual dos esposos pode negar este significado, embora, por várias razões, nem sempre possa efetivamente gerar uma nova vida. O filho pede para nascer, não de qualquer maneira, mas deste amor, porque ele não é uma dívida, mas uma dádiva, que é o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais. Com efeito, segundo a ordem da criação, o amor conjugal entre o homem e uma mulher e a transmissão da vida estão ordenados reciprocamente. Deste modo, o Criador tornou participantes da obra da sua criação o homem e a mulher e, ao mesmo tempo, fê-los instrumentos do seu amor, confiando à sua responsabilidade o futuro da humanidade através da transmissão da vida humana. Os padres sinodais referiram que não é difícil constatar como se está espalhando uma mentalidade que reduz a geração da vida a uma variável dos projetos individuais ou dos cônjuges. A doutrina da Igreja ajuda a viver de maneira harmoniosa e consciente a comunhão entre os cônjuges em todas as suas dimensões, juntamente com a responsabilidade geradora. É preciso redescobrir a mensagem da encíclica Humana e Vita de Paulo VI, que sublinha a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa na avaliação moral dos métodos de regulação da natalidade. A escolha da adoção e do acolhimento exprime uma fecundidade particular da experiência conjugal. Com particular gratidão, a Igreja apoia as famílias que acolhem, educam e rodeiam de carinho os filhos deficientes. Neste contexto, o Papa Francisco afirma que, se a família é o santuário da vida, o lugar onde a vida é gerada e cuidada constitui uma contradição lancinante fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída. É tão grande o valor de uma vida humana e inalienável o direito à vida do bebê inocente que cresce no ventre de sua mãe que, de modo nenhum, se pode afirmar como um direito sobre o próprio corpo a possibilidade de tomar decisões sobre esta vida que é fim em si mesma e nunca poderá ser objeto de domínio de outro ser humano. A família, continua o Papa, protege a vida em todas as fases da mesma, incluindo o seu caso. Por isso, a quem trabalha nas estruturas sanitárias, lembra-se a obrigação moral da objeção de consciência. Da mesma forma, a Igreja não só sente a urgência de afirmar o direito à morte natural, evitando o excesso terapêutico e a eutanásia, mas também rejeita firmemente a pena de morte. A Exortação Apostólica sublinha também que um dos desafios fundamentais que as famílias enfrentam hoje é, seguramente, o desafio educativo, que se tornou ainda mais difícil e complexo por causa da realidade cultural atual e da grande influência dos meios de comunicação. A Igreja desempenha um papel precioso de apoio às famílias, a começar pela iniciação cristã, através de comunidades acolhedoras. Mas, diz o Papa, que parece muito importante lembrar que a educação integral dos filhos é, simultaneamente, dever gravíssimo e direito primário dos pais. Não é apenas um encargo ou um peso, mas também um direito essencial e insobstituível que estão chamados a defender e que ninguém deveria pretender tirar-lhes. O Estado oferece um serviço educativo de maneira subsidiária, acompanhando a função não delegável dos pais, que têm direito de poder escolher livremente o tipo de educação acessível e de qualidade que querem dar aos seus filhos de acordo com as suas convicções. A escola não substitui os pais. Serve-lhes de complemento. Este é um princípio básico. Qualquer outro participante no processo educativo não pode operar senão em nome dos pais, com o seu consenso, e, em certa média, até mesmo por seu encargo. Infelizmente, abriu-se uma fenda entre família e sociedade, entre família e escola. Hoje, o pacto educativo quebrou-se e, acima, a aliança educativa da sociedade com a família entrou em crise. A Igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa. E sempre o deve fazer, ajudando-os a valorizar a sua função específica e a reconhecer que, quantos recebem o sacramento do matrimônio, são transformados em verdadeiros ministros educativos. Pois, quando formam os seus filhos, edificam a Igreja e, fazendo-o, aceitam uma vocação que Deus lhes propõe. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.